Ele é um tolo se acha que eu deixarei isso assim. Aquiles não é de confiança. Eles jamais devem encontrar outro templo dos precursores. Não me importa se ele é o mentor ou se a família dele está morta. Não existe desculpa para tamanha loucura. Ô, seu filho da puta! Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, pô! Vá todo mundo pro caralho! Vá se fuder também, eu tô fudido, né? É pra puta que te pariu, seu merda!